Não consigo ir além do teu olhar, tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe dentro de você O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder, a marca de Jesus existe em você O que você fez ou deixou de fazer, não mudou o início, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Se você desistiu, Deus não vai desistir Se você desistiu, Deus não vai desistir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se inscreva no canal.